Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal e dessa vez eu vou trazer 15 fatos sobre a série expresso do amanhã. Eu vou conferir esse é uma coisa aqui pra você. Se a série conseguir entregar tudo que ela apresentou nos trailers e nos materiais promocionais dela, ela tem tudo pra ser uma das melhores séries de 2020. O primeiro fato sobre o expresso do amanhã é que a série é baseada num longa com o mesmo nome lançado em 2013 que tem como protagonista o ator Chris Evans e foi dirigido pelo Bong Joon-ho. E quem não tá ligando o nome a pessoa, Bong Joon-ho foi o vencedor do Oscar desse ano de 2020 por Parasita. E outro fato interessante sobre o longa de 2013 é que ele foi baseado numa gráfica nova francesa chamada Perfura Neve. Inclusive isso me fez lembrar a série O Atirador, que também foi baseada em um filme que tinha sido baseado em um livro. A diferença é que expresso do amanhã se baseou em um filme que foi baseado em uma graphic novel. O segundo fato sobre o expresso do amanhã é que a série se passa em um planeta Terra a viver numa espécie de segunda era do gelo, onde quase toda a raça humana morreu. E isso aconteceu após experimentos científicos para acabar com o aquecimento global falharem. O terceiro fato sobre a série é que expresso do amanhã se passa exatamente sete anos após o início dessa nova era do gelo vivida na Terra. E a série vai nos mostrar os últimos sobreviventes do planeta Terra vivendo dentro de um trem que faz uma viagem ao redor do mundo. Só que a convivência nesse trem não é tão pacífica, pois existe uma cruel divisão de classes e isso vai gerar uma grande revolução. O quarto fato dessa lista tem a ver com um trem onde vivem os últimos sobreviventes da Terra. A ideia inicial de quem projetou o trem é que ele fosse apenas para os mais ricos. Porém, no último minuto, as pessoas mais pobres da sociedade conseguiram se revoltar e invadirem o trem. O quinto fato sobre o expresso do amanhã é um dos que mais me chamaram a atenção e eu quero ver muito isso. A série vai mostrar uma grande luta de classes, além de muita injustiça social e a política da sobrevivência. Pelo que eu vi no trem e nos materiais promocionais, isso vai ser o grande movimento da série. E se os roteiristas souberem contar muito bem essa história, tem tudo para seus momentos de ápice desse primeiro ano da série. O sexto fato sobre o expresso do amanhã tem a ver com um trem onde os últimos sobreviventes da Terra estão vivendo. Esse trem é composto por mil e um vagões e é dividido em classes sociais. No início estão os mais ricos, enquanto no fundo estão os mais pobres. Inclusive, o estopim para essa revolução dentro do trem tem a ver com essa divisão de classes entre os vagões. O sétimo fato sobre o expresso do amanhã é que a série é protagonizada pela atriz Jennifer Conelli. Ele interpreta a Melanie Cavill, uma passageira da primeira classe que atua como uma espécie de voz do trem, responsável por fazer os anúncios diários aos demais passageiros pelo sistema de som. Mas pelo que foi mostrado no trailer, a personagem da Jennifer Conelli, que é a Melanie, ela vai muito além de apenas uma locutora. Deu para ver que ela vai ter muita influência e não é à toa que ela é uma das protagonistas da série. O oitavo fato sobre o expresso do amanhã tem a ver com um outro protagonista da série, que é o David Diggs. Ele interpreta o leito, um homem que vive na parte de trás do trem. Ele é um prisioneiro que vai se juntar a esse motim, mesmo tendo um certo receio sobre isso. Só que o trailer mostra que esse receio dele vai mudar um pouco, após alguns acontecimentos bem cruéis acontecerem. O nono fato sobre o expresso do amanhã é que a série vai ter embates muito pesados, além de muita opressão com os moradores do fundo do trem. O trailer mostrou isso em vários momentos, inclusive um desses embates são realmente pesadíssimos. Deu para ver que a série não vai ter medo de mostrar os embates, não vai ter medo de mostrar essa opressão. Inclusive, na minha opinião, se tudo for muito bem feito e muito bem contado, tem tudo para ser um dos pontos principais da série. O décimo fato sobre o expresso do amanhã é que ela não é uma série original da Netflix. A Netflix vai exibir os episódios aqui no Brasil, só que o expresso do amanhã é original do canal TMT lá nos Estados Unidos. O décimo primeiro fato dessa lista é que o expresso do amanhã tem um visual deslumbrante. O trailer e os materiais promocionais já mostraram para a gente que a série vai ter um visual muito lindo de se ver, além de grandes efeitos especiais e visuais, e é claro, uma fotografia maravilhosa. O décimo segundo fato dessa lista tem a ver com os episódios da série. Esse primeiro ano de expresso do amanhã vai ter dez episódios. O próximo fato dessa lista também tem a ver com os episódios. Mesmo a série sendo exibida pela Netflix aqui no Brasil, ela vai ser semanal, ou seja, vai ter um episódio por semana, pois, como eu disse, é a série original do canal TMT lá nos Estados Unidos. No penúltimo fato dessa lista, eu trago a data de estreia da série. Expresso do amanhã vai estrear lá nos Estados Unidos pela TMT no dia 17 de maio, enquanto no Brasil ela vai estrear dia 25 de maio pela Netflix. E, fechando a lista, eu trago uma informação super interessante. A série Expresso do amanhã já foi renovada para a segunda temporada, mesmo antes de estrear. E esses são os 15 fatos sobre Expresso do amanhã. Série original do canal TMT lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil vai ser exibida pela Netflix. Espero que você tenha gostado da lista, e se tem outros fatos que você considera importantes sobre a série, e eu não disse aqui, e não é spoiler, pode deixar nos comentários, gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau, tchau.